O acidente aconteceu na Ponte Velha, um dos acessos que liga Coronel Fabriciano a Timóteo. O ajudante de caminhão, Ronaldo Luiz de Araújo, de 50 anos, foi atropelado por um carro. Com o impacto, a vítima foi arremessada para fora da ponte e acabou caindo na linha férrea. A queda foi de cerca de 40 metros. Ronaldo morreu na hora. Antes de atropelar o homem, o carro que era dirigido por um idoso de 61 anos bateu em blocos de concreto no início da ponte e ainda atingiu um outro carro. A suspeita é que o motorista que provocou o acidente dirigia passando mal. Ele teve ferimentos leves e foi levado para um hospital em Timóteo. O motorista e o passageiro que estavam no outro carro não se machucaram.